Estamos de volta com a opinião e debate desta noite com o tema Voto nulo, protesto eficiente ou ilusão? O tema do próximo programa é a poluição sonora, o grande vilão dos trabalhadores. Você vai saber o que você pode fazer quando você tem um vizinho barulhento, quando você tem uma igreja católica, evangélica, não importa, que esteja fazendo barulho, o que a lei pode te proteger, como você deve agir. E eu quero indicar para os telespectadores a qualidade e a tradição da Vibracom. Você está vendo aí, são telhas de cimento. Se você estiver construindo, seja inteligente. As telhas de cimento são a coisa mais moderna que existe. Você pode andar em cima delas, elas são de cimento. E elas custam o mesmo preço de uma telha comum, essa que você está acostumado. E elas duram de 15 a 20 anos. Então você coloca na sua residência telhas de cimento, liga lá para a Vibracom, que a Vibracom é uma empresa de Goiás reconhecida nacionalmente. Bom, aqui muitas perguntas dos telespectadores. O Gustavo, do setor Bela Vista, já que não podemos anular o voto, pois não surge efeito, poderíamos combinar de não reeleger nenhum vereador depois que eles votaram para o aumento do próprio salário. Eu também acho que, Rosemba, a população votando nulo, não irá deixar políticos que não prestam no governo. O Roberto Souza está dizendo isso. Não é o caso. Se você botar nulo, você vai dar mais oportunidade, porque não presta entrar. O grande problema nosso, Rosemba, eu creio, eu acho que os colegas vão concordar comigo, é a questão do eleitor não saber como se elege um vereador. Porque o sistema é muito complicado e muito complexo, embora seja simples de se demonstrar, mas para o eleitor entender que um camarada que teve 132 votos, ele pode ser eleito, em contrapartida, em outra razão, um camarada que teve 50 mil votos pode não ser eleito na eleição municipal. Vamos pegar o exemplo de Enéas Carneiro. O Enéas Carneiro lançou como deputado federal no Rio de São Paulo, elegeu, teve um mais bem votado da história do país, teve mais de 1.600.000 votos, elegeu ele, mais 5, só não elegeu o sexto, porque não tinha candidato no partido, o último que ele elegeu, estava lá na Rabeira, tinha 132 votos. Nem morava em São Paulo, morava no Rio de Janeiro. É uma aberração, né? Não é que seja uma aberração, é um sistema que surge para beneficiar a maioria, os partidos pequenos. Só que os candidatos, os partidos grandes, começaram a verificar esse sistema e a utilizar ele de forma a inverter a lógica do sistema. Então nós temos aí fenômenos de campeões de voto exatamente para burlar esse sistema. Aquele voto é um protesto orquestrado, né? É, o Dr. Alexandre Francisco, eu como não sou especialista, posso até falar bobagem. Eu acho uma aberração, porque se o sujeito consegue ser eleito com 136 votos, para mim é uma... Não, mas não é aberração quando você pensa que o parlamento, ele é para representar em si os partidos e não o candidato. Então quando você elege, vota num camarada, você não está votando nele, você está votando no partido dele e aí sim. Então nessa medida não é tão esdrúxulo assim. Eu pessoalmente defendo que o voto deveria ser, nos grandes municípios, o voto distrital. Então pegamos aqui Goiânia, temos 35 vereadores, 35 cadeiras na Câmara de Vereadores. Vão dividir Goiânia em 35 distritos. Cada distrito vai eleger o seu representante. Qual que eu vejo de vantagem nisso? Você diminui o gasto com propaganda eleitoral, com campanha eleitoral. Tem um eleitorado, elege alguém próximo dele ali, tem como cobrar mais perto dele. O camarada tem que estar ali próximo da população, senão no próximo eleição ele não vai ser eleito. E assim, há uma identidade direta entre o eleito e o eleitorado. Agora a verdade é a seguinte, nós não temos um sistema político que resolva todos os problemas. Essa é a grande dificuldade. E vivemos uma crise. A crise vem da classe política, que não sabe representar corretamente. A crise vem do eleitor, que também não está mais se interessando por isso. E então, qual é a solução? A solução é trazer coisas novas, mas principalmente a solução é trazer o debate. Algumas eleições, a gente tinha a política na rua, os eleitores, os candidatos, todos na rua. Hoje nós temos uma eleição em soça, uma eleição chata. E isso é por conta, muito, das alterações de legislação, proibindo algumas coisas que antes eram permitidas. Eu sempre brinco o seguinte, que daqui a uns anos, os candidatos vão ter que pedir licença e falar no ouvido para pedir voto. Porque já está se proibindo tanto. E isso só tira quem da eleição? Só tira o eleitor de bem. Só tira o candidato e o eleitor de bem. Porque o candidato de bem, se ele mostrar uma boa proposta, ele pode ser eleito. O candidato mau, ele não precisa pedir voto para ninguém. Ele pode muito bem comprar todos os votos se está eleito. E a gente sabe que é difícil se provar uma compra de voto. Então, é essa uma situação. O João Pereira de Tumbiara, Rosenwald, o grande problema é que a nossa política está adoecida. A cura virá somente através do ensino, da educação. Mas eles não querem essa cura. E é verdade. É verdade. O Rosenwald, por que não se fala abertamente como votar nulo? É proibido por lei? Não, é simples. Pode votar. Quem quiser votar nulo, e aí eu sempre brinco, quem quiser votar nulo, vá passear e justifique o voto. O efeito é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Vá para Goiás, para Perinópolis, para Caldas Novas, onde ele tem eleição. Aliás, a multa é baratinha. Não, não. Vai e justifique. Vá e chegue lá. Só se não justifique. Vá e justifique lá no local de justificativa. Se você quiser ir às urnas e anular, basta digitar um número que não existe. Não existe. Que não existe. Então você vê o número do partido, não, vou votar no 99 que não existe. 99, confirma, você votou nulo. Agora, se você votar, isso o doutor Alexandre já falou, no caso da eleição para vereador, em algum, nos dois primeiros números que correspondem a alguma legenda partidária, você não vai estar votando nulo. Você vai estar votando na legenda e contribuindo para que aquele partido faça a comunidade. E é interessante que a justiça eleitoral, ela não tem obrigação de ensinar a votar nulo. Uma legenda critica falando, ah, a justiça eleitoral deveria ensinar a votar nulo. Não, não. Não é papel institucional dela ensinar isso. O papel institucional da justiça eleitoral é ensinar o eleitor a votar em candidatos válidos. É uma teoria, na mesa da saúde tem que ensinar a fumar, então. Exato. Ou seria isso? Agora, só essa questão de, às vezes, o protesto e como funciona essa situação, eu acho que o eleitor participar para mudar o sistema eleitoral, como a gente falou, né? Tem vários sistemas, várias formas de se pensar e discutir, depois ver o que acontece lá fora, em outros países, trazer, tentar trazer para a população. O colega Alexandre colocou isso aí bem, né? O camarada, ele flota escondido, né? Para a cassação dos colegas dele. Então, tinha que mudar isso. Ora, vamos mudar, vamos fazer um projeto de lei, de iniciativa popular de lei, aqui no município de Goiânia. Nós só precisamos de 5% do eleitorado. E conseguir isso aqui em Goiânia é fácil. Já que tem aí, o doutor Diogo trouxe aí estatística, mais de 6%, né? Votar na última eleição. A gente consegue isso aí, tranquilamente. Eu brinco sempre, né? No Brasil, essa questão do voto obrigatório, né? Ele é quase um factoide, né? Que o eleitor não está no dia da eleição, no local de votação dele, ele justifica. Se ele não justifica no dia, ele pode justificar em 60 dias. E se ele não votar também, ele paga uma multa e risora. 3,50. 3,50 no máximo. E se ele falar, eu sou pobre nos termos da lei, perdoar-se, tem os seus pecados, então, prontinho. Tá ok. Aqui a glória do setor bueno, eu discordo do professor Alexandre Ângelo, quando ele diz que é a favor do voto nulo, pois ele não favorece a população, pois não se pode ignorar a política, pois precisamos dos políticos para nos manter num país democrático. E o Prado, um grande abraço para você, meu companheiro.